E aí, galera, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês aí um tutorial aí, como instalar o aplicativo Mami e tá rodando a Zoom, tá, pessoal? Lembrando que a Zoom vai estar tudo no Discord, quem quiser abaixar o pack de rooms aí vai estar no Discord, tá, pessoal? Primeiramente, você escrever Mami aqui, tá, bom, na Google Play. Vamos pegar esse emulador aqui, tá, pessoal? Vamos instalar ele aqui. Ele é bem levezinho, não tem muito segredo, tá, pessoal? Pra tá fazendo a instalação aqui. Tá, já instalou aqui, beleza? Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão baixar o pack de room. O exemplo de vocês vai estar aqui em download, tá, pessoal? Vocês vão extrair a pastinha. Vão extrair e dentro da pastinha vai estar cheio de room assim, entendeu? Marcado o nome e zip, tá? O que vocês vão fazer? Vão copiar ele, né? Vão copiar e vão aqui na pasta aqui do emulador Mami. Vem aqui até a pasta rooms e vai colar aqui, tá, pessoal? Aí, quando vocês forem abrir o emulador aqui, ele vai reconhecer as rooms, tá, pessoal? Ó, já reconheceu todas as rooms aqui. São 45 rooms, né, que a gente deixou, mas eu também tinha baixado. Eu vou estar botando aqui, pra vocês verem. Aqui no Google Shormen, tem um site chamado CoRuns. Ele é muito bom, tá, pessoal? Vocês podem estar baixando aqui as rooms de Mami, tá, pessoal? Tem a... Aí, vocês vão aqui, ó. CPS2, tá, pessoal? Vocês podem estar baixando essas rooms aqui, que elas também funcionam também no emulador, tá? Vocês vão aqui, tipo, um exemplo aqui. Vão clicar aqui em Street Fighter Zero, né? E vão clicar aqui em... Aqui mais pra baixo, baixar, tá? Vocês vão clicar aqui. Aí, eu vou voltar aqui pro emulador, pra vocês estarem vendo. Vou entrar aqui no emulador. Vou aqui em opção, tá, pessoal? Opsets. Vou configurar ele pra... Pra ele ficar com a tela cheia, né? Vou colocar aqui em emulação. Vamos ver aqui. Aspecto. Aí, eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Aqui também dá pra... Você colocar em resolução 1080p, né? Colocar aqui. Beleza? Ele vai pedir aqui pra reiniciar o emulador. Vou reiniciar aqui ele. Aqui no emulador, eu vou pegar aqui uma room pra testar, pessoal. Vou pegar o... Deixa eu ver aqui. Godenakis, vamos ver aqui. Godenakis. Vou pegar Marvel vs Cap. Porque aqui que eu tô usando aqui no controle, então tá meio ruimzinho dele pegar, tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou pegar aqui o... O Godenakis, tá? Aqui, ele tá pedindo pra você usar o analógico pra esquerda e pra direita, tá, pessoal? Faz aqui esquerda e direita. Beleza? Vai entrar aqui no emulador. Você aperta... Aqui o... Coins, né? Pra dar uma ficha. Aí, você pode jogar tudo logo, tá, pessoal? Tranquilo, ó. O emulador funcionando aí certinho. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá, pessoal? Então, fica aqui com uma... Mostrando aqui com... Jogando aqui no emulador, tá? Aí, a minha parte vai sair. Só vai ficar o... O jogo de fundo, tá? Eu entrando no jogo, testando aqui, tá, pessoal? Então, até a próxima aí e... Deixa o like no vídeo. E aí, a minha parte vai sair. E aí, quando eu tenho um negócio... Eu tô par com a dedicada por 40 anos, né? Eu tô par com a dedicada... ... Nova clicking... ...e aí... ...a nova joga... ...Weim writes... ...E aqui.... ...e lá tá com ela... ...É lá tá com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.